Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alex Santos, bom dia João Fernandes, ouvinte do programa Interação 98. Bom dia pra você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Santa Cruz FM. Estamos aqui na Gigante do Varejo, na Maremóveis. Tessou, né, minha amiga Luciane? Bom dia. Bom dia, Edmilson, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz 98 FM. Isso mesmo, Edmilson, Tessou e Tessou aqui na Gigante do Varejo com grandes, muitas ofertas, muitas promoções, preço baixo, plano especial, pagamento, você que escolhe como é que quer pagar. A gente tá na reta final, viu, Edmilson, do encarte de aniversário, porque próxima semana já é o Black aqui da loja. Você que tá nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Santa Cruz 98 FM é o nosso convidado especial pra domingo à tarde, a partir das 5 horas. A loja vai estar aberta com a live de grandes promoções do Black Friday. Então, assim, você é o convidado especial de vir conferir de pertinho, se quiser, no domingo à tardinha, à noite, é o horário que a gente vai abrir, no horário da live. Você é o convidado especial de vir acompanhar a live junto conosco e ver nossas promoções. E a partir da segunda-feira já começa o nosso Black Friday, né? A abertura vai ser no domingo, mas antes disso, o encarte de aniversário está muito bom. Tá na reta final, só tem esse restinho de semana, até sábado, pra você aproveitar. Porque depois é só o Black, o pessoal não esquece esse encarte, viu? Esquece. Estamos aqui na sessão de fogão, a gente tem vários fogões em promoção. Eu tenho um fogão a partir de R$ 599,00, 12 parcelinhas de R$ 59,90, tem um fogão de R$ 699,00, que já é com acendedor automático, 12 parcelinhas de R$ 69,90, se preferir o de seis bocas, estamos aqui pertinho dele, que é o Smalltech Bali, R$ 999,00, 12 parcelinhas de R$ 99,90 no seu cartão de crédito. E temos dois fogões aqui, Gavião, que é o campeão de venda, é um fogão perfeito, alto, cinco bocas, acendedor automático. E tem a boca grande, a do meio aqui, né? Justamente, é um fogão top de linha que a gente tem, que é da Atlas, é o cinco bocas ágil, tem o ele branco e tem o ele preto, R$ 1.499,00, 12 parcelinhas de R$ 149,90 no seu cartão de crédito. A Cacinha já está escolhendo o dela aqui, viu? Tá, tá. Temos toda a linha de roupeiro, você que quer comprar aquele roupeiro na loja, tá precisando comprar aquele roupeiro pra arrumar agora, pra final de ano, sua casa. O lugar certo é aqui na Gigante do Varejo. Temos toda a linha de roupeiro, roupeiro a partir de R$ 499,00, 12 parcelinhas de R$ 49,90. E se preferir aquele mais top, aquele, um roupeiro com 2,80 de largura, 2,20 de altura, A gente tem aqui na Gigante do Varejo, R$ 2.399,00, 12 parcelinhas de R$ 239,90 no seu cartão de crédito. Essas e outras ofertas, você vem aqui até a Gigante do Varejo e vê de pertinho, porque a gente tem pra todos os gostos, produto, preço, prazo. Só que na Gigante do Varejo tem esse melhor preço, melhor prazo, melhor plano, que justamente a gente compra de muito. Tem o ferro de passar a partir de R$ 69,90, escovinha de cabelo, aquela que seca e modela de R$ 119,00, ainda divide nos cartões, fica parcela de R$ 11,90, então assim, o encarte tá recheado de muitas promoções. Válido, ele é válido até o final do mês, mas próxima semana é o Black, aí o pessoal corre mais pra os produtos do Black, mas vem aproveitar, porque esse encarte é válido até o final do mês. Muito bem, então aproveita as ofertas aqui da Gigante do Varejo, fogões, tem TV, tem som, né? Exatamente, temos TV, temos TV de 32 polegadas, é de R$ 1.099,00 HQ, tem uma de 50, de R$ 2.399,00, e tem uma filco de R$ 39,00, R$ 1.499,00. Todas essas parcelas dividem até em 12 vezes, todos esses valores dividem até em 12 vezes no cartão, a de R$ 1.099 fica de R$ 109,00, a de 50 polegadas é de R$ 239,90, e a de R$ 39,00 de R$ 149,90. E um detalhe, hein? A Maré dá um fecho pra almoço, né, Lucinha? Não, não fechamos pra almoço, amanhã é um feriado, é um novo feriado que tá tendo aí, mas a Maré Mova vai estar aberta, com a turma reduzida, então você que tá querendo vir amanhã fazer suas compras, fazer seus pagamentos, só não bancário, né, porque como o banco é fechado, então a parte bancária a gente não trabalha, mas pagamento da loja e fazer suas compras num dia mais calmo, né, então vem amanhã até a Giganto Varejo. Horário reduzido? Horário normal, só a turma que vai ser reduzida, mas horário normal, de 8 até às 5h30 da tarde. Muito bem, então amanhã a gente é feriado, dia da consciência negra, mas aqui a Maré vai estar aberta pra atender e receber você, cliente. Exatamente, Edmilson, e até o sábado, né, se Deus quiser, e se você quiser comprar do conforto da sua casa, é só adicionar o Maré Zap, que é o 84998023232, fala com um dos nossos consultores de venda, e fecha sua venda do conforto da sua casa, com entrega e montagem grátis, que só a Giganto Varejo tem, e a entrega mais rápida da cidade, e a gente está 48 horas pra entregar aqui dentro da cidade, viu, Edmilson? E a montagem também, a gente está fazendo o máximo pra ser o mais rápido possível pra você cliente agora nesse final de ano. Obrigado, Luciene. Obrigada, Edmilson, até sábado, se Deus quiser. Aí, Alex Santos e João Fernandes, direto da Maré, com assistência técnica aqui do nosso Chagas Costa, o Chagas Gavião. Aqui é o Galho e o Gavião, é a dupla GG. Alex, é com você. Até rimou, viu? Tchau, tchau.